Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Só lembrando que eu lancei um vídeo de uma hora e meia falando várias coisas das quebras de limite do ETA, explicações, estratégias, eu falo de todos os buffs que tem aí no canal. Vou voltar nesse assunto para falar de 4 estrelas, para fazer um ranking, para falar de umas outras coisas específicas que eu notei. Mas bora dar uma pausa aqui para falar de dois heróis que apareceram aí no evento das lendas, que é o traje de Zinkita e o traje de Ares. Começando a falar de Zinkita, esse evento daqui, os trajes daqui, eles não tem bônus alto igual de CT e das temporadas, né? Por isso até não aumenta tanto aqui ataque e defesa da Zinkita, continua meio que num padrão baixo, aí a vida ela é mais alta. Porque é só 3% de ataque, 3% de defesa, 6% de vida e 1% de mana, né? Então por isso que ele fica meio fraquinho ainda de status, mas aí vida alta. Bora ver o que ela faz. A Zinkita antes, ela foi um herói assim que ela defasou, porque ela bate fraco, 155%, e dá 25% de ataque, sendo que muita gente usa a Preza Audaz e o Preza Audaz dá 48% de ataque. Então não tem porquê a gente querer ter esse benefício de 25% quando você pode usar um Preza Audaz no mesmo time. E aí o que tinha assombrado de bom da Zinkita é que ela expurgava malhas sendo rápida, né? Expurgos malhas está de todos aliados, sendo rápida. Ela tem um link elementar que dá 4% de vida, que é bacana também. E aumenta um pouquinho a defesa dela isso daqui, né? Então ela já começa a batalha com mais de 10%. Então não é 701, é um pouquinho mais, porque ela já tem esse buff aqui. Então só valia a pena ali meio que pelo expurgar, né? Aí vem o traje e ela passa a ser uma heroína que expurga reforço de inimigo e ela expurga antes de bater. Ela expurga e bate, expurga antes de bater. Quanto mais ela expurga, mais aumenta o dano dela até um total de 360%. Esse total é bem alto para um herói rápido, é 360%. Para vocês lembrarem, é a porcentagem do F... esqueço o nome desse herói, F-Tomo. Alguma coisa assim, aquele herói roxo dos cupidos, que é lento e bate em todos. Então é 360% que ele bate, é um dano forte. Bora ver quanto é 180% de dano, desse dano aqui. É 1.315% que nas tabelas fica aqui no patamar de Viscaro. Ó, 1.300%, Cajlan. Para um herói rápido não é um dano forte, mas está bem próximo aqui do que a Frigg faz em defesa. Isso pode ser legalzinho. Dano forte passa a ser de Morel para cima. Aí é o que Pantera faz, que é 2.200%. O que Coelho Mestre Lebre com traje faz, que é 2.200%. Esses são danos apelões e fortes. O dela aqui não é. Esses primeiros 180%. Mas você não vai atacar desse jeito. Se você usa uma Zenquita, você vai usar ela para atacar equipes que têm reforços. E aí se você encontra uma equipe, por exemplo, que tem Freia de Central. Quando a Freia ativa, ela dá buff de defesa para todos os aliados. Se você dissipar esses 5 buffs, né? Você vai ganhar 15% por cada um. E aí... Vamos fazer um cálculo aqui. 15% vezes 5 vai dar um adicional de 75%. Mais os 180% que ela já bate... Vai dar 255% de... 255% de habilidade especial. Deixa eu fazer o cálculo agora para ver quanto dá esse... Não, olha. Dá 1.864. Que aí... 1.864. Já está na outra tabela. É dano de Quintustrages, Arnia Normal, Rogal, Clern. Para um herói rápido, olha, quase o dano de Wolfgang. Para um herói rápido, já é um dano interessante, né? Já é um dano interessante. O bacana dela dissipar antes de bater é porque ela é uma heroína boa para enfrentar heróis que tem buff forte. Tem esse buff de defesa. Tem aquele buff de compartilhamento e de defesa muito chato que o Fordinant tem. Fordinant é aquele cachorro dos pets, né? Que ele dá um monte de buff de proteção. Ela é heroína boa para enfrentar contra-ataque, né? Heroína boa para enfrentar provocar. Porque ela vai dissipar antes do provocar e depois que entra o dano. Então provocar com ela não vai ter efeito. Então ela é uma heroína só por isso que é muito boa. Agora, bora ver quanto que precisa para ela bater o máximo. Bora pegar uns exemplos na prática aqui. Aqui tem o Fordinant. E o Fordinant tem 4 buffs. 63% de defesa. Divide dano. Reflete malhas. E uma cura. 4 buffs. Se ele tem 4 buffs, ele vai dar 5 buffs para cada. Então é 5, 10, 15, 20. São 20 buffs. Não precisa de tudo isso para a Zinquita chegar naquele dano máximo. Basta 12 buffs. Ou seja, 5, 5 e mais 2. Bora ver alguém que faça algo assim. Imagina que você achou um Haltorn de central. O que é até fácil em guerra, né? Tem várias pessoas usando. O Haltorn tem 3 buffs. Ele dá uma cura por turno. Ele dá o Reflete de malhas. E ele dá a cura. 3. Ou seja, 30, né? 30 não. 15, né? 5, 10, 15. 15 buffs. Então o Haltorn, se tiver de central, você usa a Zinquita para dissipar. Essa... Deixa eu só ver se ele tem algum... Não, eu estava vendo se ele tem algum tipo de proteção ou não. E aí a Zinquita, ela chega no potencial máximo. Então bora ver. 300 e... E tem vários, né? Heróis assim que tem hoje em dia muitos buffs. 360, 7, 3. Aí já vai ser um dano de 2.631. 2.631. A Zinquita vai bater igual o Calcal aqui, mais ou menos, né? Peridoto na carga 3. Hipnos na carga 2. Então você vê, uma heróina rápida. Só por causa de um adversário que faz muito buff, ela vai bater igual... Igual o Calcal, que é um herói lento e bate bem, né? No caso do Haltorn, ele é um herói que não dá buff de defesa. Ele não dá buff de defesa. O que significa que você pode até bater antes com alguém que tira a defesa. Se bem que ele reflete mais, não vai dar certo, né? É, não dá certo. Tem que ser a Zinquita a primeira a bater mesmo, né? É que eu pensei assim, de dar um debuff. Mas aí outros, se a gente achar outros heróis que tem buff, que não reflete malhas... A gente pode primeiro jogar um debuffzinho que tira a defesa e aí bate em seguida com a Zinquita, que aí sim você vai se aproveitar imensamente desse buff. Mas deixa eu ver se eu acho algum exemplo. Olha aqui uma coisa interessante. A Tetsheri, assim como o Atomos e a Nadesda, tem aquele buff que fica ali uma asinha, né? Se ela morrer durante tantos turnos, ela revive. A Zinquita não precisa nem se preocupar, né? Pode bater porque ela vai limpar primeiro, depois ela mata. Aí não tem como a Tetsheri e esses outros que eu citei reviver, né? Eu não achei ele aqui, mas o Rashiko, ele faz dois buff, né? Se eu não tô enganado. Ele dá o contra-ataque e ele dá buff de crítico. É um bom exemplo também pra gente querer limpar, né? Porque contra-ataque é complicado quando você enfrenta a sensibilidade. Principalmente esses heróis que botam contra-ataque em todos, né? Então essa habilidade dessa Zinquita, ela tá bem interessante, mas ela também é de situação. Ela acaba não entrando entre o patamar dos melhores heróis vermelhos do jogo, porque é uma coisa de situação. Se você achar uma defesa que não tem reforço, que é uma coisa que a gente vê também por aí muito, a Zinquita ela vai bater só 180 e dá isso daqui. E aí às vezes o cara pegou essa Zinquita e o principal herói vermelho dele, mas aí não vai ser esse herói assim que vai te ajudar muito em todas as situações. Eu acho que ela pode ficar boa na defesa, principalmente ali no torneio de impulsionador de reforço, que é um torneio que muita gente enche de reforço. Aí você bota ali uma Zinquita no flanco esquerdo, né? Ele dá uma salvada aí no cara que estiver no flanco direito e na sua ponta direita, de bater mais tranquilo, né? Porque ela vai ter dissipado. Então eu acho que ela fica bem de defesa, essa Zinquita. Acho que dá até pra quebrar o limite dela, o primeiro. Já o segundo limite, eu acho que não, porque aí a gente tende a colocar mais nesses heróis assim, mais universais, em heróis que vão compor mais a nossa defesa em muitas situações. Eu acho que com as duas quebras ela fica com uma vida bem alta. Tudo alto, na verdade, né? Se a gente for pensar pelo buff, é até um buff que combina muito bem com ela. Ela pode se aproveitar muito bem desse buff aqui. Na verdade, assim, né? Quem sabe mais pra frente, assim, quando for mais fácil de pegar, é ter o cara que quiser pegar ela não queira pegar isso daqui, porque ela... Ela vai ser uma baita arma. Se ela consegue se aproveitar disso e ao mesmo tempo dissipar reforço desses heróis aí que eu falei, ela vai dar um dono gigantesco e imenso, né? Assim, sendo rápida. Você pode, estrategicamente, já conseguir ativar ela e ficar esperando passar mais turnos pra isso daqui aumentar. E aí vai ser uma pancada muito grande. Lembrando que tá escrito errado aqui, no início de cada batalha, quando você bota no inglês e ele fala que é no início de cada turno. Vou fazer duas convocações aqui. Eu espero que a sorte esteja no... Ah, que agora não, na verdade. Eu tô só compartilhando com vocês. Nota das equitas é 4. Ela só não recebe nota maior por causa dela ser mais esse negócio de situação, né? Você escolhe ali uma equipe que você quer enfrentar. Não vai ser em todas as equipes, assim, que ela vai fazer essa diferença. E aí eu gostaria de ter umas enquinta, porque eu preciso desses buffs que reforçam. Ainda mais esse tipo de reforço que reforça. Reforça já aqui dissipa antes de bater. Então bora falar aqui do Ares. O Ares, ele era um herói... Assim, esse daqui, numa época, ele era até interessante e tal. Mas aí, por conta de só fazer pra dois aliados. Enquanto você poderia usar um presa audaz que dá ataque pra todos, né? E cura todos. Aí acabou que ele ficou pra trás. Esse daqui... Ele é um pouco mais interessante, porque... Porque ele continua dando ataque pra quem tá do lado. Só que é um ataque que a cada turno vai aumentando. Pode chegar a 60%. Se a gente pensar em herói que dá buff de ataque, principalmente vermelho, não é muito o que tem. De cabeça, eu lembro, por exemplo, da Fnexia, que ela dá 50%. Tirando ela, assim, é meio difícil de achar. E aí, normalmente, a gente usa mais o presa audaz mesmo, porque ele é fácil de encontrar e ele dá ataque. Mas ele faz mais coisa, né? E pra ele, pra quem estiver do lado, ele dá um contra-ataque de 90%. E é um negócio que também vai aumentando a cada turno até um total de 120% de contra-ataque. Que é bem acima da média, na verdade, esse 120 aqui. E aí ele também dá essa cura por quatro turnos, né? Invocador aliado, se você não recuperam. De vida reforçada. Eu acho que é vida além do máximo. Porque se fosse normal, ele só ia dizer que recupera 720, igual tá aqui na carta sem traje. Como ele tá dizendo, a vida reforçada... Ah, tá, já tá dizendo aqui na carta. A vida reforçada pode exceder o limite de ponto de vida. Então, cara, isso aqui é maravilhoso, maravilhoso. Fora que o próprio Link Elemental ainda dá mais 15% de ataque, que ele se acumula com esse ataque aqui do início, porque ele vem do Link Elemental. Então, ele é um baita herói pra gente usar de suporte. Assim, né? No cenário que alguém queira defender de vermelho, eu acho que ele pode até ser um excelente central, inclusive. Porque se cura além do máximo, dá contra-ataque, dá ataque pra quem tá do lado. E aí, dependendo de quem você posiciona do lado dele, vai fazer uma diferença muito boa. Então, esse Ares aqui, ele é bem acima da média. Ele é um herói muito interessante. Contra-ataque, herói de suporte é muito bom, né? Porque aí o cara dá suporte e, ao mesmo tempo, ele ainda ajuda a matar alguém do time adversário. Então, você joga ali um contra-ataque no Kofu, no Kemeni, no Gozek, sabe? Esse tipo de herói aí. E já é menos um, né? Porque o cara vai se matar, porque eles batem muito forte. Eu fui fazer um cálculo aqui, pra ver quanto que cura, né? Cura ali na casa de 170. Aí, eu adicionei um bônus de 20% de cura, né? Da tropa... De tropa mágica ou de tropa normal. Na verdade, eu adicionei um pouco mais, né? Eu adicionei 20. Na verdade, tropa no 23 dá 18 de bônus. Então, é um pouquinho menos. Vamos dizer aqui que dá uns 190 de cura por turno. Só que, como é uma cura que eu trabasso o máximo, é uma cura interessante, né? Pra um herói médio. O Ares é um herói druida. Eu acho que, como ele fica um pouco mais exposto... Normalmente, essa classe eu vou pela vida. Mas, eu acho que, como ele é um herói que ele pode... Se o cara quiser botar na defesa, ele vai ficar um pouco mais exposto. E a cura dele não é de portentagem. É uma cura de valor fixo. Eu acho que eu emblemo ele por defesa e vida, focando defesa. Até porque ele já tem uma vida bem alta. E eu acho que ele precisa ir um pouco mais de defesa mesmo. Não dá pra ver a prévia, né? Eu peguei um vermelho, essa Zenquita, que ela também é dessa classe. Não dá pra ver como fica, mas seria esse aqui o que eu faria dele. Esse último depende da necessidade de tropa da pessoa. Dá até pra economizar se ela já tem ali umas tropas bacanas. Quando você ataca com esse Ares, você tem um pouco aquele problema de que ele só cura quem tá do lado. E aí, dois vão ficar expostos. Mas, às vezes, você harmoniza, né? Às vezes, você tem um herói, sei lá, fazendo um 3-2 de vermelho com amarelo. Às vezes, você tem uma Devana. E aí, a Devana, quando ela ativa, ela bota o Minion na frente dela. Então, ela não vai precisar dessa cura. Então, você já tira a Devana da aba do Ares, digamos assim. Você coloca alguém do lado do Ares que precise mais, assim, dessa cura. Que possa fazer mais diferença na partida. Então, tem que ir fazendo isso, né? Que é uma coisa que eu já comentei outras vezes. Desse tipo de herói que só cura quem tá do lado. O bom dele é que ele tem um contra-ataque. Se ele não tivesse esse contra-ataque, ele seria um herói bem fraco, na verdade. Não ia ser tão diferente desse daqui. Mas aí, ganhou esse contra-ataque aqui. Subiu completamente o patamar desse herói. Então, eu acho que ele é um baita suporte. E ele não recebe nota 5, porque por causa dessas ressalvas que eu falei, né? De não pegar cura em todos. Pode ser que ele fique bom ali de central. Mas aí, como hoje a moda é central roxa, às vezes azul. Acaba que sobra pra ele flanco. E eu já não sei. Eu não sei se ele brilharia de flanco em defesa, né? Ele pode ali dar um suporte de cura e de ataque pro cara que tá na ponta. Mas ainda assim, né? A concorrência de vermelho hoje em dia em defesa é meio complicada. Se eu for usar ele, eu usaria ou de central ou na investida, eu usaria nessa formação aqui. Ele é bem exposto aqui ou aqui. Ou central na padrão, na defesa padrão. Não acho que era aí pra quebrar limite, não. Só se fosse um cenário, como eu comentei lá no meu vídeo, um cenário onde a moda fosse central vermelho e muita gente usasse. Aí podia ser interessante, né? Ele ia se beneficiar bem disso daqui. Mas eu não acho que era aí pra quebrar limite, não. Acho que ele emblemadinho ali, ele já é bem bacana pra cumprir aí que é o papel dele. Eu gostei, também gostaria de pegar esse ares aqui. Bora ver se me acontece. Valeu, galerinha. Obrigado. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí